Fala minha galerinha, Ron Yvon do Forro Boys passando por aqui, querido fãs, amigos, familiares, as pessoas que gostam e que curtem o Forro Boys. Até então eu me ausentei um pouco das redes sociais, eu não iria me pronunciar até que a gente tomasse uma decisão. Então junto com o Valdique, o nosso empresário, L2 Entretenimento, que cuida da agenda de shows da banda, sócio do Rogi e do Marcos Bahia, assim que o TJ saiu da banda pra trilhar o seu caminho, construir sua carreira solo, o Valdique entrou de sociedade com o Rogi e o Marcos Bahia no Forro Boys. Forro Boys tem uma história de 13 anos, construída com muito amor. Forro Boys, desde então, no seu primeiro ano que foi montada a banda Forro Boys, o Rogi convidou o Marcos Bahia, o TJ, pra fazer parte dessa união e formar o Forro Boys. Desde então, antes de completar um ano de banda, a banda já começou a fazer sucesso. Graças a Deus e a vocês, fãs, amigos que gostam do Forro Boys. Com seu jeito irreverente, suas músicas, composições românticas do TJ, com as suas músicas pra cima, diferenciada, como se diz, as músicas do Rogi, com seus bordões irreverentes, Te Juro com o PAD e vários outros bordões que tem no Forro Boys foi conquistando cada dia mais os fãs. De quatro anos pra cá, eu recebi o convite de fazer parte dessa banda através do Rogi, do Marcos Bahia e do Valdique, L2 Entertainment. Então, assim, pra mim, dar a resposta de que aceitaria esse convite, demorou mais ou menos uns dois meses. Eu não tava preparado no momento, mas com a ajuda deles, de amigos, familiares, as pessoas que começaram a conversar comigo. Então, aceitei o convite e há quatro anos eu faço parte dessa história do Forro Boys. Com muita dor no coração, que eu digo pra vocês a respeito do Rogi. Eu só tenho a agradecer o Rogi por ter me apoiado, por ter ficado do meu lado nos momentos difíceis na banda. Vocês sabem que nada é fácil, a gente trabalha com banda, é uma equipe, é uma família. Até então, as pessoas chegam na gente e perguntam, ah, você e o Rogi separou? Eu até brinco, mas a gente não era casado, hein? Mas a questão não é essa. Meu sentimento maior é pela união que a gente tinha, sim, pelas nossas brincadeiras. Não só no palco, mas na estrada, nas viagens. Então, a gente sempre foi muito unido. E isso não vai acabar. Agradeço o Rogi. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a carreira dele, assim como o TJ deu certo. E tá aí brilhando por esse Brasil afora. O Rogi, vocês sabem que compõe muito, canta muito, tem a capacidade, sim, de tocar a carreira em frente. E que Deus já deu certo. Então, assim, que Deus proteja ele sempre. E eu vou estar aqui, firme e forte com o Forro Boys. Vou dar continuidade nessa história. Uma história que construímos juntos. Eu, vocês, o Rogi, o TJ, o Marcos Bahia. Sempre com o apoio de vocês, nossos fãs. Então, foi uma história que construímos juntos. Obrigado pelo carinho de todos. Em breve terá novidades pra vocês na banda. Em breve tá vindo um cantor novo pra banda, entendeu? Então, é uma pessoa que vai vir pra somar, pra dar continuidade nesse trabalho. Junto com Valdique, L2 Entretenimentos. Eu e o próximo cantor que a gente em breve vai anunciar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Esse tempo que eu fiquei ausente, estou lendo os comentários. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelas mensagens que vocês estão mandando de apoio pra mim, tá bom? Que Deus proteja, que Deus abençoe todos nós. Beijo no coração de vocês. Fique com Deus.